Tê-los aí nos acompanhando nessa nossa primeira transmissão do Time Fight Championship MMA. Aí, bom golpe do Cláudio Santos, mal começou a luta, já conseguiu conectar uma boa mão direita. O Flávio Buchecha responde fazendo a cinturada. Tenta levar a luta pro chão. Se defende muito bem o Cláudio Santos. Já consegue fazer a esgrima. Tenta buscar aqui uma posição de sacrifício ali e acaba levando a pior o Cláudio Santos. O Buchecha já vai botando ali, abraçando a cabeça, colocando aquele ombro, botando muita pressão ali na cabeça do Cláudio Santos e trabalhando o seu jiu-jitsu. Ele vai na tentativa ali do Maquimura, do Maquimura, do Maquimura, do Maquimura. Isso nós não podemos negar, apesar de lutas amadoras, os atletas vêm mostrando bastante qualidade, bastante movimentação. Aí consegue colocar a luta pra baixo o Flávio Buchecha, cai já de guarda passada. Vai na tentativa, vai na tentativa, vai na tentativa. nesse momento 589 pessoas nos assistindo muito obrigado pela sua audiência o bochecho ali bem tranquilo por cima o Claudio conseguiu ali repor uma meia guarda bate o bochecho para tentar abrir espaço reage muito bem o Claudio Santos boa luta até agora aí segundos fora, os 10 segundos finais uma trocação franca aí dos atletas fim do primeiro round mais um bom início de luta Flávio Buchecho e Claudio Santos mostrando bastante movimentação no cage do TFC comigo aqui o faixa preta de jiu-jitsu Tiago Padilha e aí Tiago, o que você está achando aí da luta? como é que você achou esse primeiro round aí? quem levou a melhor? foi um round bacana o atleta Buchecho teve se despontando nesse primeiro round tem um chão bacana deu duas quedas bacanas vamos a essa é isso aí o Tiago obrigado aí pela sua participação está aqui prestigiando essa primeira edição do TFC ele que é faixa preta de jiu-jitsu então está aí muito obrigado Tiago o que você está achando aí da luta? pique do Buchecho responde o Claudio tentativa do Superman Punch trocação franca de golpes parece ter sentido ali o golpe o Claudio Santos faz o ataque da queda leva a luta para o chão mais uma vez o Buchecho vamos ver como é que ele vai trabalhar agora dessa vez ali um bom golpe no corpo do Flávio Buchecha parece ter um sangramento no rosto o Claudio Santos e diferente do que eu falei no início da transmissão que as regras não valeriam o ataque de punhos na cabeça no chão eu faço a correção que é permitido o que eu falei no chão o que eu falei no chão vai aqui vai aqui vai aqui vai aqui continua botando pressão por cima o Flávio Buchecho dessa vez já levantou o Claudio vai fazendo uma guarda ali uma posição defensiva ali se defendendo se defende bem aproveita e dá uma respirada aí deixa levantar o Claudio Santos escuta aí a orientação no membro da sua equipe na torcida para deixar o Claudio levantar que ele tem o que o Buchecha teoricamente tem uma um box melhor que o Claudio então deixou o Claudio Santos levantar para tentar trabalhar na trocação aí os 10 segundos finais desse segundo round o Claudio vai tentando derrubar o Flávio Buchecha aí fim de segundo round o Claudio ali aparentemente com um corte no olho esquerdo vamos ver aí o trabalho do Cutman mais um round bastante movimentado com um domínio maior por parte do atleta da BPT o Flávio Buchecha já domina o centro do queijo o Flávio Buchecha bom cruzado a resposta do Buchecha os atletas de João Batroca são franca foi inteligente mais uma vez o Flávio Buchecha mudou o nível surpreendeu o Claudio Santos acabou colocando para baixo e aí os atletas partem para a agressão mútua mesmo por baixo o Claudio vai ali incomoda o Buchecha com aqueles socos mas Buchecha em posição de vantagem continua o domínio do seu adversário boa mão direita aí do Flávio Buchecha golpeou o corpo cabeça uma boa combinação de golpe mais uma vez a troca franca de golpes a luta vai vai ganhando emoção no terceiro e último round o Claudio tenta buscar ele que está em desvantagem o Buchecha foi melhor nos dois primeiros rounds aí mais uma queda do Flávio Buchecha já consegue colocar a luta para baixo mais uma vez do Flávio Buchecha e aí o Flávio Buchecha aí pega as costas do Cláudio Santos o atleta Flávio Buchecha a tentativa aí do do Mata Leão tenta se defender o atleta Cláudio Santos os últimos dez segundos do combate vamos saber se o Buchecha vai ter tempo para finalizar não conseguiu a finalização mas foi melhor provavelmente vai sagrar sair vencedor desse combate mais um bom combate dessa primeira edição do TFC o Time Fight Championship MMA Portugal evento que veio para ficar o vencedor dessa luta é o atleta da equipe Brazilian Power o professor Flávio está aí o vencedor na decisão unânime Flávio Buchecha do Corner Vermelho ele que é atleta da Brazilian Power Team aluno do Tchola sai o vencedor da quarta luta da noite e como sempre em todas as lutas os atletas ganham um kit de suplementos da Prime do nosso patrocinador Prime Body Nutri Shop você que busca os melhores produtos aí nutricionais é só acessar o www.primebodyshop.com o link também vai ficar aí na nossa descrição do vídeo da nossa live então não tem desculpa é só acessar é só acessar o que a gente vai ficar aí é só acessar vai ficar aí é só acessar vai ficar aí o que a gente vai ficar aí